O que o mar, o oceano, pode nos ensinar sobre esses momentos de tantas incertezas? O que o velejar pode nos ensinar também sobre isolamento, quarentena, sobre medo? No podcast 45 do Primeiro Tempo desta semana, eu conversei com um cara que já viveu muitas quarentenas ao longo de sua vida e nos lugares mais remotos do planeta. Passou semanas, meses, sozinho. Eu estou falando do velejador, na verdade do maior velejador de travessias oceânicas do mundo, o brasileiro Beto Pandiani, empresário e também empreendedor. Vamos ouvir um trecho dessa conversa, onde ele ensina muito sobre esses momentos que estamos passando. É importante esses primeiros dias a gente se habituar com o barco, com o balanço, com a comida e vamos embora. Para cada viagem que eu fiz, eu passei, por exemplo, dois anos planejando. Então isso difere um pouco do momento que a gente está vivendo, porque ninguém se planejou para ficar em casa durante um período... ninguém nem sabe quanto, na verdade, essa é a dúvida. Porque se falasse para todo mundo, olha, vão ser 30 dias, todo mundo ia se planejar para 30 dias. Mas eu creio que essa dúvida, essa incerteza de você não saber quanto tempo vai durar essa viagem, isso traz uma insegurança muito grande. E o que eu tenho para falar a respeito disso é que o melhor, o mais seguro é não criar a expectativa de uma data, né? Porque quando a gente fala de quarentena, obviamente a gente pensa em 40 dias, né? Mas a quarentena na Itália já são dois meses, né? É verdade. Na China foram 90 dias, né? Então, os meus amigos que conversam comigo pelo telefone, internet, eu falo, gente, esquece o tempo, tenta entrar na rotina, tenta imaginar que a sua vida, ela vai ser sempre assim e você tem que se adaptar. Porque, um exemplo, quando a gente atravessou o Atlântico em 2013, de Cape Town para a Ilha Bela, é um roteiro que muitos veleiros já haviam feito, veleiros cabinados, não sem cabine como o nosso. Então, todo mundo vinha falar para nós assim, não, Beto, vocês vão velejar esse Cape Town e a Ilha Bela em 22 dias, 24, 26. Então, o Igor e eu, meu companheiro, a gente criou na nossa cabeça uma expectativa de atravessar o Atlântico nesse prazo. E no meio da travessia a gente foi pego por 12 dias de calmaria, o que tornou a viagem um suplício, porque a gente ficou 37 dias. Agora, você imagina você ficar 37 dias no mar, num barco aberto, boiando, sem vento, pelo menos os 12 dias que a gente ficou lá, debaixo do sol, não tem assunto, você não tem o que fazer, você não sabe quando o vento vai voltar. Uma situação não é igual à que nós estamos vivendo, mas é semelhante no sentido de você criar uma expectativa e, no final, ter uma frustração. E, Beto, eu lembro uma entrevista que você deu, algum dos vídeos que eu vi, que eu acho muito interessante, que acho que também conversa com esse momento, que é um pouco quando você está velejando, você está sempre olhando o horizonte, mas parece que esse horizonte nunca chega, mas existe um horizonte, e você vai velejando, vai seguindo até, sei lá quanto tempo depois, você chega em terra, mas você está sempre olhando o horizonte, mas, ao mesmo tempo, parece que ele nunca chega. Acho que conversa um pouco com esse momento, que a gente tem muita incerteza. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, ninguém sabe. Então, acho que tem aí também uma analogia do horizonte, né, esse olhar um pouco adiante, que ele existe, mas ele tem um lado aí do velejar que acho que nos ensina também, né, esse olhar sobre as expectativas, né. Enfim, acho que é interessante você falar um pouco disso também, Carlos. É verdade, porque nas travessias oceânicas, né, você caminha, caminha, e todos os dias você olha para um ponto no infinito que não chega, né. A única indicação que existe, que diz que você se locomoveu, é o GPS, e, lógico, o clima muda, né, nem todos os dias são de sol, tem dias de chuva, mas a sensação é que não existe um progresso, né. Então, por isso que eu digo, tem que esquecer, por exemplo, nas viagens, normalmente, eu já nem considero a viagem, eu considero a minha vida. Então, o barco é a minha casa, o mar é o território onde eu estou me relacionando, e a minha vida vai ser sempre assim, um certo dia a gente vai chegar. Essa é uma posição. A outra, lógico, dentro do planejamento, você tem um abastecimento do barco, assim como nós temos abastecimento das nossas casas, né. Então, você tem que fazer um planejamento, falar, olha, eu vou fazer compras aqui para o meu apartamento, no caso, eu moro no apartamento, por 15 dias. Então, 15 dias para evitar ir no supermercado toda hora, então eu tenho uma autonomia. Quando faltarem alguns dias, eu vou pensar no meu abastecimento. Então, essas são preocupações do barco e preocupações da nossa casa. Mas, eu diria que nesse momento que a gente tem muita incerteza, a gente tem que se apegar naquilo que a gente tem certeza. É aquilo que a gente não depende dos outros, que é nosso bem-estar e nosso equilíbrio emocional. Eu estou olhando para agora, porque eu também estou aqui no meu barco, não é porque eu fiz essas viagens que eu estou achando graça em ficar em casa, não estou. Mas, eu sei o que vai acontecer comigo daqui a duas, três semanas, porque eu já fiquei longos períodos isolado do mundo. Por exemplo, tem gente que não aguenta ficar sem notícias, né. Eu passo muito bem sem olhar o telefone. E essa coisa do telefone, da notícia, cria ansiedade e isso alimenta algum aspecto negativo que cada um traz, né. Então, é muito importante nesse momento todo mundo cuidar da saúde emocional e mental. E que eu acho que a tua experiência, né, em todo esse tempo, em todos esses lugares que você navegou, atravessou muitos oceanos, é muito interessante, muito rico para a gente trazer um pouco para a nossa vida. E eu lembro também que você falou uma vez que você gosta muito de fazer as suas travessias, de viajar, mas você gosta muito também do momento da chegada, né. Sim. A chegada é importante, quer dizer, como eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai precisar para atravessar, mas vai ter uma chegada também que vai ser importante nesse processo, né, Beto? Acho que é interessante isso. Esse seu olhar ali de tanto tempo no barco, na solidão, né, ali você com você mesmo, que eu acho que é uma coisa que eu também quero abordar contigo, né, quer dizer, o autoconhecimento, esse olhar um pouco para dentro, né, são oportunidades também, né, que a gente pode buscar em fases como essa, né, que fases que eu acho que o mundo nunca viu numa situação como essa, que o mundo inteiro está precisando se recolher, né. Bom, duas coisas. Primeiro, né, numa travessia longa, como você tem um oceano, né, e você não tem, vamos dizer, marcações, não é que você falou, vou chegar amanhã num lugar. Quando você tem que atravessar, por exemplo, 4 mil quilômetros, ou 6 mil quilômetros, sem ver nada, a gente coloca no GPS alguns pontos que a gente vai chegando, por exemplo, as primeiras 500 milhas. E quando a gente chega naquelas 500 milhas, a gente comemora. Ah, vamos abrir uma lata de atum, sei lá, estou falando uma bobagem, mas alguma comemoração. E é importante as pessoas criarem esses waypoints, vamos dizer, aqui na primeira semana que eu passei o meu barco aqui na minha casa. Comemore, sabe, faz alguma brincadeira, faz um jantar especial, liga para alguém, sabe. Bom, se eu passei uma semana, vamos botar uma meta, que é o meu próximo horizonte, minha próxima escala, ou a próxima semana. Na hora que você conseguiu passar duas semanas, 15 dias praticamente, você fala, bom, se eu aguentei 15, eu aguento 30, porque eu já fiz 15, eu já sei como é que é. Mas 15 já é, já sei como é ficar mais 15, porque eu já fiquei 15. Então parece bobagem esse tipo de coisa, mas não é. Você vai criando um incentivo mental para dentro, que vai te fortalecendo. E essa experiência, da minha maneira de ver, eu até escrevi um texto essa semana e publiquei hoje, que eu falo sobre essa coisa de você se conhecer. Eu acho que quando nós sairmos dessa quarentena, desse período de reclusão, Patrick, você vai olhar para o teu vizinho com um olhar diferente. Primeiro, o seguinte, a gente achava que o vizinho é um estranho, mas com o tempo a gente vai perceber que o estranho somos nós, porque a gente não se conhece. Então, o mar de dentro normalmente é muito mais vasto do que o mar de fora. No momento que você se propõe, ou é forçado a se conhecer, a se aguentar, vamos dizer assim, se relacionar com você, você começa a criar um olhar na vida um pouco diferente, porque você fala assim, pô, é assim que as pessoas estão me vendo, né? Então, como é que eu tenho que olhar para o outro, né? Então, essa desconexão forçada que a gente está sendo obrigado a passar, vai fazer a gente valorizar muito mais as outras pessoas, a gente querer conhecer melhor os nossos amigos, a gente dar mais valor aos recursos, à comida. No caso do meu barco, isso foi uma coisa que eu aprendi, porque no meu barco, por ser muito pequenininho, Patrick, a gente tem tudo contadinho. A gente sabe quantos kits de ração a gente tem, por exemplo, a gente não leva água, a gente dessaliniza manualmente, o que é um trabalho cansativo, mas você tem que fazer esse trabalho por todo dia, uma hora e meia, bombar um equipamento para sugar a água do mar e transformar em água potável. Então, quando você volta para São Paulo, você fala assim, poxa, a gente abre a torneira, sai a água, aperta o botão, sai da luz, vai no supermercado, está cheio de maçã. No meu barco, eu não levo tantas maçãs assim, porque elas estragam, o meu barco não tem geladeira, tem só 10 dias. Então, eu vou comer 10 dias de maçã e os outros 20 eu vou ficar sonhando com a maçã. O chefe preparou, para mim, um bifiteriaque. Não sei bem explicar o que é. Um bifiteriaque. Deixa eu ver a carinha dele aqui. Pela cara é bom, todos os outros são iguais. E o betão vai no salmão? É, o salmão. Ah, então vai nesse aqui. O salmão com pasta. O salmão que a gente fez com ontem. Exatamente, já liofilizamos e está pronto. É, tudo o processo que a gente faz aqui no barco. Então, quando você volta para casa, você passa a dar valor, o valor verdadeiro das coisas, porque a gente acaba perdendo a dimensão dos valores, de tudo que nos cerca. Agora, essa experiência vai colocar a gente no chão em relação ao que é importante. Recursos, tempo, pessoas. E o tempo que a gente tem que ficar com a gente. O quanto isso é importante. A gente vai descobrir muita coisa a nosso respeito. Trazendo um paralelo do mar para a nossa vida cotidiana, o que me ajuda muito nos meus projetos é ter, primeiro, bom humor, criatividade e espírito de coletividade. Essas três coisas, né? E uma equipe boa, obviamente, né? Então, esse tipo de ferramenta, eu diria assim, ajuda muito a gente. Porque não adianta nada se desesperar. Aliás, piora, né? Você imagina no mar você se desesperar numa tempestade. Com certeza você vai afundar. Ou vai cair no mar, ou vai morrer. Você tem que estar muito sereno. A outra, pô, tem uma equipe boa que você confie, né? Isso é fundamental. E criatividade. E eu creio, o brasileiro é muito criativo. A gente sabe por quantas a gente passou nos últimos anos, nos últimos, sei lá, 50 anos. Se tem um país no mundo instável, e que os ciclos são fora de qualquer padrão, é o Brasil. Então, nós nascemos num ambiente extremamente imponderável. A gente tem uma habilidade grande de lidar com o imponderável diante de outros países, né? Onde esses CEOs e presidentes não entendem como a economia brasileira consegue sobreviver a tantas tempestades. E chegou a hora da gente mostrar isso, né? E, com certeza, um espírito coletivo, né? Quer ouvir a entrevista completa com o Beto Pandiani? Corre lá no podcast 45 do Primeiro Tempo, que está no site da Jovem Pan, ou então, na sua plataforma favorita.